E a gente vai voltar a conversar com o nosso enviado especial à Tailândia, o Rodrigo Carvalho. Ele está lá no hospital de campanha que foi montado perto do acesso à caverna. E mais cedo ele comentava que chove bastante, a gente consegue ver aí, está escuro, mas a imagem ali da água caindo atrás do Rodrigo. Bom, Rodrigo, e esse é um dos problemas, essa é uma das preocupações, né? Essa chuva que pode atrapalhar os trabalhos aí de resgate. E são dez da noite já aqui na Tailândia. Está chovendo um pouco menos do que meia hora atrás, mas continua chovendo. Se continuar nesse ritmo assim durante a noite é o que pode preocupar para a retomada da operação de resgate. Só explicar onde eu estou, não é o hospital de campanha. Eu falo aqui de umas tendas, uma base que foi montada para os voluntários, para os bombeiros também, para os policiais, para toda a equipe que está a 250 metros daqui, no acesso à caverna de fato. Eles vêm para cá, aqui encontram um suporte, uma água, tem uma barraca aqui também com comida de rua também, que eles podem ser, podem comer aqui. Olha, está chegando mais gente aqui agora aqui. Então são alguns voluntários, equipes de TV também. Tinham dois policiais agora há pouco aqui que encontram essa estrutura. E um abrigo agora também nesse momento de chuva, né? Mais cedo, era uma e meia, duas da tarde, no horário daqui, choveu muito, muito, muito durante meia hora. Agora já chove há uns 40 minutos, numa intensidade um pouco menor, mas bastante. Como eu vim dizendo, essa época do ano é natural chover aqui, época das monções, no meio do ano. Tanto é que a Tailândia, um país super turístico, atrai mais turistas no final do ano, entre novembro e fevereiro, que é a época melhor para visitar, porque não chove tanto. Tanto, mas nessa época isso é normal e claro que isso preocupa para a retomada das operações, né? Vamos ver. A gente, agora às 10 da noite aqui, como eu disse, a gente vai seguir acompanhando. Mas sem dúvida, né gente, que o saldo é mais do que positivo. No início do dia, as informações que a gente tinha, informações oficiais das autoridades, não indicavam que a gente teria quatro meninos já fora da caverna, saudáveis, sendo atendidos no hospital. Vamos acompanhar agora essa questão da chuva, que é fundamental nessa história. E também amanhã nessa, na retomada dos trabalhos aqui, né? É, isso aí, Rodrigo. Enquanto chove bastante aí na região, as equipes descansam para a retomada do trabalho amanhã cedo. A gente volta a se falar daqui a pouquinho. Gustavo, essa informação que a gente recebeu agora, né? Que teria sido passada pelo coordenador dessa operação de resgate, que era o governador da província lá de Shanghai, de que 90 mergulhadores teriam participando do resgate. É, a gente estava falando em 18 até agora, de diversos países envolvidos, né? Não sei se a gente, essas informações a gente sabe que estão chegando desencontradas a todo momento, porque 90 mergulhadores poderiam fazer um trabalho ininterrupto de resgate. É, a CNN está falando aqui em 13 internacionais, quer dizer, 13 estrangeiros e 5 tailandeses. É, quero que a gente estava falando até agora, talvez seja o total de pessoas envolvidas nessa missão, não necessariamente só os mergulhadores, de fato, né? Eu não acredito que tenham 80 mergulhadores, número um. Número dois, nem todo mergulhador é um mergulhador de caverna, né? Tem um treinamento específico, mergulhar em caverna é o mergulho mais arriscado que tem, tem que ter um treinamento muito complexo. Então, possivelmente, existam mergulhadores que não entrem na caverna, que estão ajudando lá de fora, ajudando com os equipamentos. Isso pode acontecer. Está enchendo garrafa, está verificando o equipamento para ajudar o mergulhador que vai entrar, o profissional. Isso pode acontecer. É, de qualquer maneira, a gente tem que pensar que se o que está se falando, o que as agências de notícias estão dando, são 18 no total que participaram aí desse resgate, desses quatro primeiros. Faz algum sentido, porque se a gente tem um no começo e outro no final, sobra 16, quatro para cada um dos resgatados, então é uma conta que faz algum sentido, né? Faz sentido, todo sentido. Dois em cada resgatado e outro ali de logística, apoiando na entrada e lá no final, preparando o garoto para o próximo duplo que vai levar e por aí vai. E como é que funciona essa força-tarefa? A gente sabe que tem mergulhadores da Tailândia, Estados Unidos, Austrália, China, alguns europeus, as coordenadas são sempre as mesmas, né? Nessas técnicas de mergulho, de resgate. A gente sabe que tem sinais, tem gestos que são fundamentais, né? Um momento de socorro, de perigo. Quer dizer, como é que funciona isso também? Porque são diversas línguas, diversas maneiras, né? E são águas diferentes que cada um deve estar acostumado a mergulhar, né, Gustavo? Não, realmente, cada mergulho é um mergulho. Agora, o gerenciamento de risco, por exemplo, e eu não estou nem falando de mergulho, o gerenciamento de risco, tem uma linguagem universal, tem todo um vocabulário. Normalmente, você usa um vocabulário todo em inglês. As técnicas são semelhantes aqui no Japão, nos Estados Unidos. Então, quer dizer, você trabalha da mesma forma. Então, uma pessoa que está treinada, preparada para fazer gestão de riscos lá na Tailândia, ela vai ter uma afinidade muito grande com o americano, por exemplo. Em relação ao mergulho, mesma coisa. Eles têm toda uma linguagem e os equipamentos são os mesmos, a linguagem é muito parecida. Quer dizer, não vejo muita complicação, não. E, provavelmente, estão falando em inglês, né? É, e de qualquer maneira, vamos lembrar que tem que ser mergulhadores especializados em mergulho em cavernas, né? O que é uma coisa muito específica. E só lembrando algo que o Rodrigo Alvarez tinha comentado mais cedo até, uma das fontes de informação que está todo mundo usando, exatamente, são as páginas dos mergulhadores da marinha tailandesa, Tynei Viciu, nas redes sociais. E aí, o último post dele tinha sido, Tenha uma boa noite de sono, Tenha um bom sono hoje à noite. Ru-ha, Ru-ya, na verdade, Ru-ya, que eu acho que é até uma expressão usada pelos marines, pelos seals, né? Pelos americanos, mergulhadores americanos, e a caverna Luan Kun Dorby, nesse momento. Então, foi um fecho meio poético aí nesse post, mas exatamente indicando. Agora a gente vai descansar, porque, afinal de contas, amanhã será um longo dia, né? E falando também dos posts, Leila, eu vi aqui de um jornalista australiano, ele colocou também um post numa rede social, dizendo que os quatro meninos estavam em macas quando saíram da caverna, provavelmente por conta de estarem debilitados ali, fracos também, né, Gustavo, para esse primeiro atendimento. Se a gente conseguisse colocar imagens de dentro da caverna, passaria uma ideia da complicação, porque é bem complicado. Tem lugares íngremes, tem subida, tem descida, tem lugares muito estreitos, que só passa o corpo humano, sequer sem uma mochila atrás, quer dizer, extremamente estreitos, contra a correnteza, muitas vezes, com água ocupando grande parte do corpo. Você vê aí nessas imagens a dificuldade que tem para um profissional mergulhador. Quer dizer, as pessoas precisam descansar para enfrentar isso tudo de novo. E não é um resgate de 15 minutos, não é um resgate de uma hora. Vamos lembrar que esses mergulhadores demoram 5 a 6 horas para entrar, para chegar no resgatado, quer dizer, no menino, nas crianças, e mais 5 horas para voltar, quer dizer, é exaustivo, é muito cansativo, é um trabalho bem complicado de se fazer. Não dá para você pegar e resgatar os 12, né, com 18 mergulhadores profissionais. Pois é, Gustavo, talvez não tenha sido mapeada toda essa região, né, a gente viu a dificuldade deles de passar pelos acessos, saber onde estavam esses meninos, talvez não tenha um mapeamento exato de todas essas cavernas da região, e chegou a se cogitar também outras técnicas para a retirada dos meninos, né, perfuração, aí viram que era muito distante, o tipo de rocha também não ajudava, teria que usar explosivos e não queriam, quer dizer, são várias as tentativas também num momento desse de risco, né, de gravidade tão extrema como essa, de retirar esses meninos. Aí são várias alternativas que são estudadas. Sem dúvida, você tem que estudar o plano A, o B, o C, e essa perfuração, diferente do que aconteceu com os chilenos, foi descartada desde o início, até porque você, primeiro, não tinha localização exata, a perfuração seria maior do que foi no caso dos mineiros chilenos, e havia risco de desabar sobre os próprios meninos a caverna, quer dizer, você não teria sucesso na perfuração pelo terreno, pelas características geológicas da região. Então, isso foi descartado logo no início, e a saída com eles mergulhando ou caminhando com a dragagem das águas foi a melhor solução encontrada. Havendo essa questão da chuva, né, a pressão da chuva, podendo ver a chover forte nos próximos dias, acho que isso era uma preocupação muito grande também das autoridades aí, do pessoal coordenando o resgate, né? Eu acho, inclusive, que eles escolheram trazer os mais fortes primeiro, até porque, sem dúvida, esses meninos teriam que escalar etapas, passar por locais muito apertados, é diferente de quando você está numa área controlada, que você vai resgatar pessoas. Então, por exemplo, você está resgatando pessoas num incêndio, ou você está resgatando pessoas num lugar que desabou, mas as pessoas estão numa área controlada, e você tem controle da situação toda, você opta por tirar, obviamente, as pessoas mais fragilizadas, mais debilitadas, para dar o socorro mais rápido. Neste caso é diferente, é um resgate que o resgatado tem que trabalhar, que o resgatado tem que ter força, puxar cordas, subir, pular obstáculos, subir, descer, mergulhar, etc. Então, eu, se fosse da equipe de gestão de risco lá da Tailândia, teria escolhido tirar os mais fortes, os mais habilitados primeiro. É, uma informação que a gente vai ter em breve, né? Saber exatamente quem são os primeiros resgatados. Olha, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente segue com a nossa cobertura da situação na Tailândia e outras notícias desse domingo, inclusive, aqui no Brasil. Até já. News, voltamos a falar sobre o resgate dos meninos na Tailândia. Exatamente, esse domingo histórico, esse dia histórico, já que é muito singular, né, toda essa situação. Essa situação desses 12 meninos, mais o técnico, meninos tendo entre 11 e 16 anos, todos integrantes de um time de futebol, os javalis selvagens, que partiram para um passeio no dia 23 de junho e acabaram tendo que entrar nessa caverna, nesse complexo de cavernas no norte da Tailândia, porque começou a chover. Eles foram se abrigar da chuva, entraram na caverna, foram entrando cada vez mais fundo. A questão é que a chuva fez com que o nível da água aumentasse, a caverna alagasse, e aí eles não puderam mais sair. Esses meninos ficaram desaparecidos e foram encontrados por britânicos na última segunda-feira. Então, nessa segunda-feira, agora amanhã, completam uma semana já desse drama, já todo mundo sabendo onde estavam os meninos, já tendo feito até imagem deles. Felizmente, todos bem, né, ninguém doente, ninguém com maiores problemas, mas, de qualquer maneira, muito apreensivos, muito abalados, né, por terem ficado tantos dias isolados, sem comunicação alguma. Gustavo Cunhamelo continuou aqui com a gente para falar sobre esse resgate. A gente sabe que houve uma interrupção, né, Gustavo, vai ser retomada essa busca amanhã, pelo horário local, como a Leila disse, às oito da manhã. Essa é a expectativa, né, se até lá todos os equipamentos já estiverem de acordo com o necessário novamente, os cilindros reabastecidos com o oxigênio. E a gente falava sobre a grande expectativa de retirada desses meninos e toda a logística que se montou ali, né, o hospital de campanha, o afastamento dos familiares e da imprensa também para uma melhor circulação. E agora a gente não contava, quer dizer, já se sabia que é esse período de chuvas, mas eles estavam esperando que a chuva forte realmente não caísse nesse período, pelo menos nesses primeiros dias de resgate. Por isso também é a opção pelo resgate agora nesses dias e não deixar para depois. E aí eles foram surpreendidos com essas chuvas. Quer dizer, como é que a gente pode avaliar a logística para os próximos momentos desse trabalho, para os próximos dias, hein, Gustavo? Quando você faz um planejamento de gestão de risco, você tem lá uma matriz de risco e você toma as suas decisões baseadas em todas as informações e uma hierarquia de riscos, de probabilidade de cada um deles. Muito bem, uma das coisas que foi aventada lá no início seria deixar esses meninos lá dentro da caverna para tirá-los após o período de monções. Obviamente, isso tem vantagens e desvantagens. Vantagens de não fazer esses meninos mergulharem e passarem por uma travessia tão arriscada e confirmado ser arriscado pela morte do mergulhador há dois dias atrás, um mergulhador profissional. Então, quer dizer, você evita esse problema, esse risco, mas, em compensação, você tem uma série de outros de afetar a saúde e a motivação desses meninos morando dentro de uma caverna durante muitos meses. Então, a decisão que foi tomada de tirá-los agora e enfrentar esse risco do mergulho certamente levou em consideração que os prós e os contras justificavam a decisão por retirar mais rápido. Já agora, na retirada, a janela de tempo que eles têm depende da metrologia, depende das chuvas. E é um fator completamente aleatório. Pode interromper essa retirada até por uma semana ou mais, caso a chuva não pare, como pode essa chuva cessar, a gente não tem ideia do que vai acontecer, e eles conseguirem retirar esses meninos mais rápido. Se a chuva cessar, a retirada será certamente mais proveitosa do que foi a primeira, porque os mergulhadores já estão preparados, os mergulhadores já atravessaram todo o trajeto, já lidaram com as crianças, já aprenderam não só o trajeto, como lidar com as crianças ao longo do trajeto. Isso tudo está conhecido, está absorvido por eles. Então, uma próxima etapa será para os mergulhadores muito mais fácil e mais rápido. Vamos lembrar, Gustavo, que o treinador que fazia um trabalho voluntário, fazia um trabalho voluntário com esses meninos, o Ecapol Chantal Wong. Ele foi monge. Então, o Rodrigo Alvarez contava isso para a gente hoje mais cedo. Então, ele teria feito todo um trabalho com esses meninos, de meditação, para que não houvesse aí um estresse generalizado, não houvesse uma situação de desespero, ou depressão, ou qualquer coisa do tipo. Então, isso deve ter ajudado muito a manter, digamos, elevado o moral da tropa. Não há a menor dúvida. Eu acho até que não só a meditação. Foi uma tremenda vantagem você ter uma pessoa que tenha a técnica da meditação dentro da caverna nesse momento. Agora, não só isso, como o conjunto da obra em si. Os psicólogos devem fazer parte da equipe de gestão de risco e toda a troca de informação entre os pais e as crianças, as crianças e os pais, a equipe em si, dos mergulhadores, tem todo um trabalho psicológico de motivação dessa equipe toda para que o resgate tenha sucesso. Porque o pior cenário seria, no momento do resgate, numa hora crítica do resgate, mergulhando, sem visibilidade, contra a correnteza, etc., você entrasse em pânico e não tivesse nem visibilidade para um mergulhador profissional ajudar a criança. Então, obviamente, foi trabalhado a cabeça dessas pessoas todas, não só dos profissionais, como dos resgatados, para que enfrentassem essa questão. E a meditação, sem dúvida, ajudou. Gustavo, eu queria que você falasse justamente sobre o papel dos socorristas. A gente falava muito sobre a preparação dos meninos e a inexperiência deles, num momento como esse, de mergulho, de nadar, de estar num ambiente completamente diferente do que se costuma estar. mas a real situação dos resgatistas, que precisam não só fazer o seu trabalho ali, como ser responsável por aqueles meninos e ajudar fisicamente, inclusive. Quer dizer, é um trabalho dobrado, não é só já a dificuldade do mergulho em caverna com todos os problemas que tem. E ainda tem essa questão, não só da responsabilidade, como da ajuda física para esses meninos poderem sair. Quer dizer, é um trabalho maior ainda. Um trabalho muito maior. Sem dúvida, esse resgate tendo sucesso, no final, ele vai se transformar num case para resgates em caverna. Quer dizer, é uma coisa que é inédita. Sem dúvida, esses mergulhadores nunca enfrentaram uma situação semelhante. Eles estão... Não só o mergulho em si já é um risco para o próprio mergulhador, como ele ter que lidar com uma criança que sequer conhece técnicas de mergulho. Algumas sequer nadam, sabem nadar. Então, para o resgatista, é um fator agravante. Ele agrava o risco. Ele aumenta, potencializa o risco que ele já enfrenta ao entrar na caverna. É, nem técnica de mergulho, nem técnica de escalada, de alpinismo, porque em alguns trechos é preciso usar técnica de alpinismo. Uma loucura. Olha, para entender melhor o que está acontecendo no tempo, na meteorologia lá da região, o Mitchell Diniz vai conversar exatamente com um especialista, com um meteorologista, para explicar para a gente como é que são essas chuvas das monções que atingem nessa época do ano a Tailândia. Né, Mitchell? Pois é, Leila. A gente está aqui na Climatempo, na Zona Sul de São Paulo, acompanhando em tempo real essa previsão meteorológica na Tailândia. A gente está no mês de julho, início do período de monções, marcado pelos ventos que estão soprando aí do oceano em direção ao continente, criando essas áreas de instabilidade, das quais a gente tem falado ao longo da semana aqui na Globo News. Eu estou aqui com o César Soares, que é meteorologista da Climatempo, e vai falar um pouco da situação agora. Parece que hoje o tempo ajudou um pouco a esse trabalho de resgate, né, César? Boa tarde. Uma ótima tarde. Sim, ajudou um pouco porque a gente teve o enfraquecimento das áreas de instabilidade. A gente teve menos nuvens carregadas na região do norte da Tailândia. O grande problema é que isso não vai durar muito tempo, né? A tendência gradativa é que novas áreas de instabilidade avancem para a região, do oceano para o continente, favorecendo a formação de novas nuvens carregadas e mantendo a condição de chuva. Há previsão também para um leve enfraquecimento da chuva na quarta-feira. Só que a tendência gradativa é da gente ainda manter essa condição de áreas de instabilidade até lá. Ainda tem previsão de bastante chuva. E a gente consegue ver também nas imagens do satélite sempre a presença dessas nuvens carregadas nessa área, que é comum para essa época do ano, né? A gente tem muita chuva prevista ainda ao longo dos próximos meses também para essa área por conta do regime de monções. Quer dizer, as autoridades tailandesas estão prevendo aí um trabalho de resgate de pelo menos uns quatro dias, né? Apesar de que seis crianças já foram resgatadas da caverna. Então, nesses próximos dias aí a previsão ainda é de muita instabilidade. Infelizmente, sim. Isso pode até prejudicar um pouco o resgate porque a tendência ainda é de mais chuva e mesmo que não chova exatamente no ponto onde a gente tem o resgate acontecendo, chover nas imediações já é suficiente para fazer com que a gente tenha a elevação do nível de alguns rios, a elevação também de algumas corredeiras, né? Que ficam mais fortes e pode prejudicar todo o processo de resgate também ao longo dos próximos dias. Agora, César, nesse período de monções, chove todo dia no continente asiático? Chove todo dia nessa região? Não chega a chover todo dia, mas quando chove ela vem com muita intensidade e ela vem com um grande volume acumulado. Essa é a época do ano mais chuvosa na Tailândia, no Paquistão, na Índia, por conta da mudança da direção dos ventos que deixa de soprar do continente em direção ao oceano e sopra do mar em direção ao continente que está bem aquecido. Afinal, é verão, faz bastante calor também nessa área, o que favorece combustível para a formação dessa nebulosidade e para provocar mais chuva. E essas chuvas mais abundantes acabam encharcando mais o solo também, o que pode ser um agravante para esse trabalho? Isso, com certeza. Além disso, também traz um aumento no nível dos rios locais que também prejudica com relação ao aumento das corredeiras e também o aumento do nível médio. A Raquel, no estúdio, tem uma pergunta para você, César. Vou repassar a sua pergunta para ele, tá, Raquel? Pode fazer. Tá certo, Mith. Eu queria que ele falasse sobre a previsibilidade dessas chuvas, porque a gente sabe que isso é uma característica da região. E qual é o nível de previsibilidade que é possível ter para que não atrapalhe ou até ajude nesses trabalhos, para que eles saibam exatamente que dia chove, que dia não chove ou se essas chuvas são tão intensas que não dá para fazer esse tipo de previsão? Sim, uma pergunta muito importante. A Raquel está falando sobre o quão previsível pode ser, né, essas chuvas, já que a gente está falando aí de uma zona de instabilidade. É possível, eles conseguem trabalhar aí com alguma previsibilidade em relação a essas chuvas? Olha, com certeza, porque o regime de monções, ele já é conhecido por diversos anos. É um dos sistemas que a gente, um dos sistemas meteorológicos mais importantes na região. Então, toda a dinâmica populacional mesmo, até mesmo de evacuar algumas cidades, está associada a esse regime chuvoso. Então, a previsibilidade do regime de monções, existem monitoramentos que são feitos pelo Serviço Meteorológico Indiano, pelo Serviço Meteorológico do Paquistão também, até na região da Tailândia existe o Serviço Meteorológico que faz monitoramento de qual é a área que vai ser afetada primeiramente por essa chuva mais abundante, com maior volume acumulado, então é uma previsibilidade sim muito grande para um sistema que acaba afetando muita gente. Então, eles têm sim uma previsibilidade muito boa associada a esse tipo de sistema. Está certo, César, muito obrigado, vou devolver para o estúdio, se as meninas quiserem fazer mais alguma pergunta é só chamar a gente aqui. Está muito obrigada, viu Mitchell, obrigada aí pelas suas informações, pelos esclarecimentos e a gente vai voltar a falar sobre a situação aqui do Brasil.